Olá meus amores do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com uma maquiagem, ou seja, uma make simples para o dia a dia Uma make que vocês podem fazer em casa, é simples, né? Passou no novo, né gente? Agora vem praia, vem verão, vem carnaval, vem tudo aí, né? Não gente, vou soltar o cabelo, vamos animar um pouquinho, às vezes a gente fica de ressaca, né? Não gente, por causa desse ano novo, beber um vinhozinho, beber uma cervejinha, né? Não gente, mas é assim mesmo a vida, né? Um dia a gente tá mais animado, outro dia tá bem desanimado, mas é assim O que que eu vou fazer primeiro? Primeiro vamos preparar a nossa pele, gente, a nossa pele Eu vou passar uma base aqui, que eu sempre mostro essa base, que eu tenho que falar, você tem que comprar até outra, mas no momento agora eu não vou comprar, tá? Difícil pra mim? Olha, o que que vocês vão fazer? Vocês vão preparar a pele, assim ó, ó Gente, eu não faço muita maquiagem, acho que aqui soa muito, é muito verão, muito calor, já falaram pra mim fazer umas make, umas coisas diferentes, mas não, gente, é muito calor, não tem como, gente É muito quente, meus amores Mas eu vou passar alguma coisinha aqui, pra dar um outro visualzinho, não é não, gente? Ih, o cabelo ficou bom Agora, gente, vamos ver o que eu vou fazer aqui Gente, como sempre, gente, eu pego e passo um lápis Eu vou passar aqui em volta do olho Pronto, o olho tá pronto E tá também a Agora eu vou fazer a sobrancelha Pronto Pronto Em volta do olho, vamos falar Quando já está pronto Tá gostando Pronto 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 Agora, gente, que cor? Eu sempre passo o rosa, né? O batom rosa, mas hoje eu vou mudar um pouquinho, eu vou passar, sabe que cor, gente? Eu vou passar, gente, passando um truque pra vocês. É que tá acabando esse meu delineador, mas vocês podem pegar, delineador não, é máscara de cílio. Eu sempre faço algumas maquiagens com esse delineador. Sim. Ai, gente, essa luz aqui na minha cara eu não tô enxergando. Agora, o batom que eu escolhi, gente, é um batom prata, gente, pra poder dar uma vida e também um ano novo chegando. Batom prata. Tá bom, gente, eu não quero mais enfeitar muito, não. Agora, aqui com o lápis, eu vou passar aqui em volta, só nas bordas, ó. E agora, gente, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar também uma cor prata aqui para dar um simples, uma simples sombra aqui. Gente, uma simples sombra. Ah, essa luz na minha cara não tá dando pra filmar, gente, não tá dando mesmo. Gente, essa foi a pequena make, né? Vou dar uma afinadinha no nariz, gente, aqui, ó. Vou dar uma afinadinha no nariz. Gente, sumiu tudo, gente. Eu sumi relaxadinha, sumiu tudo. Vai a mão, mano, porque o pincel que Deus deu aqui a mão. Gente, agora eu vou passar um pouquinho de uma cor rosa. Vou dar uma corzinha rosa aqui. Um blush. Só pra dar uma corzinha de saúde e de vida, né, gente? Que não tem nem rosa aqui, nem uma cor de vida. Gente, agora eu vou passar um pouquinho de cor vibrante aqui, só no meio dos lábios, ó. Gente, eu vou terminar minha make, mandando um beijo pra vocês, tá bom, gente? Espero que vocês curtam. Amo vocês! Marcinho. 3. 28. 29. 21. 23. 24. 29. 28. 28.